Sete horas, hora do café favorito. Atenção emissoras para transmissão do horário gratuito reservado à justiça eleitoral. Dentro de cinco segundos estará formada a rede municipal de rádio. Novo sonho gigante como nós, com a mente transparente, progressivamente, unipartido. Está começando agora o programa da coligação Barra Mansa pode muito mais. PP, PSDC, PSD, PT do B, PROS, IDEM, Bruno Marini Prefeito e Professor Amaral Vice. E o Bruno Marini está pelas ruas da cidade ouvindo a população. Fala, Bruno. Olá, sou Bruno Marini, candidato a prefeito de Barra Mansa. Primeiro quero agradecer a Deus por ele ter me dado este desafio. E quero agradecer a você que está interessado no nosso futuro de Barra Mansa. Topei esse desafio de ser prefeito porque Barra Mansa não aguenta mais ser dirigida só por políticos. Nossa cidade precisa de um governo com visão administrativa e empreendedora. Eu quero uma cidade melhor para mim, minha mulher, meus filhos, para meus netos e para as próximas gerações. Barra Mansa tem solução. A gente quer que a esperança vire realidade. A gente quer felicidade. Uh, 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 um, onze chegou! Um, onze chegou! Um, onze! Bruno, e o seu vice? Nosso vice, professor Amaral, também nasceu aqui e conhece cada canto dessa cidade. Só quem é daqui sabe o que é ter amor por Barra Mansa. Juntos, com nossa experiência, comprometimento e disposição para desafios, vamos fazer o melhor por Barra Mansa. Vem com o onze, 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 Para você ligado, muito bom dia. Está começando o programa Conexão 15. Rodrigo Drable, prefeito, vice-professora Fátima. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo com ela, a professora Fátima, e conhecer um pouco da sua história. Bom dia, professora Fátima. Conexão 15. Rodrigo Drable, prefeito. Bom dia. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Eu sou a professora Fátima, trabalhei em várias escolas de Bahamas, e eu queria falar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu creio que a minha história, ela incentiva muita gente a lutar. Eu perdi a minha mãe muito cedo, e mudei de casa, mudei de família, perdi muitas coisas. Fui morar em outra casa, com outra família, fui separada dos meus irmãos. Ser separada é muito difícil, mas a vida me apresentou esse projeto, e eu tive que me adequar e começar a minha vida. Fui muito bem acolhida pela dona de Nilza, minha mãe, o seu Antônio, me amaram, me abraçaram, me fizeram gente. E comecei a estudar no colégio Baldomero Barbará, e lá fiquei até me formar. A dona de Nilza, ela era lavadeira, e esse ofício, eu aprendi com ela, e exercia também essa função de lavar roupa. Mas eu não me envergonho de contar essa história, porque a partir daí, eu coloquei na minha vida, como meta, estudar, porque o meu sonho era ser professora. Até hoje trabalho com educação de jovens e adultos, e o meu prazer é ver os meus alunos, minhas alunas, profissionais de sucesso. A minha vida política, ela começou há muito tempo. Já fui candidata a vereadora, duas vezes, e essa é minha terceira vez como candidata, agora a vice-prefeita. E foi um privilégio muito grande ser escolhida para ser a vice-prefeita na chapa do Rodrigo Drable. E aí, como eu disse, a vida, ela apresenta para a gente umas surpresas. O meu primeiro patrão, prefeito Marcelo Drable, e hoje eu sou vice do neto dele, Rodrigo Drable. Para mim é uma honra, é um privilégio. Como vice-prefeita, eu tenho uma meta. A nossa coligação é reconstruir barra mansa. Esse verbo faz parte da minha vida, porque a minha vida, ela foi reconstruída. Quando eu perdi a minha mãe, eu tive que lutar muito para reconstruir a minha vida. E hoje, eu tenho como meta, juntamente com o meu candidato a prefeito, a reconstrução da nossa cidade. Nós vamos ter que lutar muito para alcançarmos esse objetivo, porque o povo de barra mansa merece uma cidade bem melhor do que é que nós estamos vivendo nesse momento. Estou preparada, aceitei o desafio. Eu tenho certeza que Deus está conosco. Vote 15, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Termina agora o programa da coligação Reconstruir Barra Mansa. PNDB, PSC, PSB, PTN, PHS, PRB, PPS, SD, PTB e PDT. Eu sou o Jota Chagas, candidato a prefeito pelo PSL, sem aliança nem coligações. Meu compromisso é com a minha gente. Para prefeito, Jota Chagas 17. 45! Sou empresário, pai de família, um apaixonado por barra mansa. A cidade que me acolheu e onde me formei como cidadão. Vou fazer um governo transparente e comprometido com o crescimento econômico e o bem-estar social. Eu sou Cláudio Manes, 45. Muito obrigado. Eu tô com o Cláudio Manes, 45 é a solução. Eu tô com o Cláudio Manes, 45, esse cara é bom. O prefeito tem que ter experiência e gosta de trabalhar. Ele já provou ter competência. Cláudio Manes pra mudar. 45! Querida barra mansa, cidade linda do meu coração. Não perca a esperança, vamos sair dessa situação. Vou trabalhar honestidade, essa cidade vira um cidadão. Eu tô com o Cláudio Manes, 45 é a solução. Eu tô com o Cláudio Manes, 45, esse cara é bom. Olá, amigos e amigas. Vamos começar agora uma caminhada muito importante. Barra Mansa passa por sérios problemas e é você que vai ajudar a decidir o futuro que vamos construir juntos. Apresento as nossas candidaturas. Professora Clarice, para prefeita, e Wanderlei Dias, para vice-prefeito. Olá, sou professora na Rede Pública de Barra Mansa há 11 anos. Graduada em Língua Portuguesa, pós-graduada e mestrando em Políticas Públicas. Milito no Movimento Sindical, no Movimento Negro e Associação de Moradores. Acredite, essa situação de Barra Mansa pode mudar. Podemos ter mais emprego, saúde em primeiro lugar e educação pública de qualidade. Eu me coloco a serviço da nossa gente para Barra Mansa melhorar. Com você, a vitória é possível. Termina aqui o horário reservado à justiça eleitoral. A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo. Nova Sul Fluminense